Oi pessoal, beleza? Tudo jóia? Bom pessoal, aconteceu uma situação o vídeo não vai ficar bom aí porque é no improviso aqui mas aconteceu uma situação lá onde eu estou trabalhando no zoológico de Curitiba é uma situação parecida com alguma coisa que vem acontecendo com alguns viajantes de motorhome, sabe? É aquele esquema de você ficar muito tempo parado em algum lugar e tal isso vai incomodar alguém e alguém vai te denunciar e alguma coisa desse tipo vai acontecer. Bom, no meu caso ali no zoológico está acontecendo o seguinte eu estou trabalhando lá, quem me acompanha no canal aí sabe aí tem uma parte do estacionamento lá que é exclusivo para ônibus isso significa que outros carros não podem estacionar lá exclusividade é só isso aí tem outra parte embaixo, lá no estacionamento de baixo que eu vou depois você vai ver no vídeo ali eu fiz um vídeo lá com um ônibus lá aquela parte ali fica cheio de carro sabe? inclusive eu estava estacionando ali deixa eu contar a história certinho para você a gente foi para lá a gente está morando claro, praticamente morando ali no motorhome e aí durante o dia de manhã a gente tirava o ônibus dali e ia lá para o estacionamento que é exclusivo para ônibus à tarde sabe por que a gente fazia isso? porque ele enche de carro tem os guardadores de carro que colocam carro ali e a gente tirava inclusive até para não atrapalhar eles para eles ganharem a graninha deles também e aí a gente tira o ônibus inclusive nas férias todas porque ali lota de carro lota de carro eu procurei algumas imagens aqui não consegui achar mas futuramente eu vou continuar trabalhando lá no domingo que der aquele tipo de movimento eu vou tirar a foto e fazer um vídeo mostrando só para complementar esse aqui posteriormente tá? então ali lota de carro muitos carros aí quando o zoológico fecha sai todos os carros e de tarde a gente voltava para ali por quê? porque ali pega sinal de TV e sinal de internet lá em cima no estacionamento de cima não pega é só por isso porque lá em cima até melhor para a gente fica mais afastado não tem muito pernilongo porque ali é do lado de uma lagoa sabe? muito pernilongo um mau cheiro horrível ali sabe? mas por causa da internet e do sinal de TV a gente acabava indo para ali só que aí com o tempo eu tinha saído de lá inclusive aí o guarda foram lá falar com a minha esposa né? porque eu não estava lá era para ser comigo mas como eu não estava foram falar com a minha esposa que eu teria que tirar o ônibus de lá que ali é uma saída de emergência e que estava atrapalhando lá e que não poderia deixar o ônibus ali e que eu já estava mais de mês lá você tem uma ideia o esquema cara, deixa eu arrumar isso aqui então é o seguinte não, a gente não estava mais de mês a gente já estava mais uns três meses mas não lá a gente só encostava lá à noite para dormir e depois retirava por quê? porque ali fica cheio de carro durante o dia ali enche de carro ou seja se estivesse atrapalhando não era o ônibus como vocês vão ver no vídeo vou até fazer um recorte e deixar do lado aqui como vocês vão ver então não era o ônibus que estava atrapalhando quer dizer dá para ver nitidamente que não é que o motivo foi outro e outra coisa ali não tem placa sinalização dizendo o que pode o que não pode quanto a saída de emergência não é uma saída de emergência ali ali pode eventualmente ser usado como uma saída de emergência mas a última vez que foi usado aquilo ali aquela saída ali assim para nem chegou a ser emergência mas foi usado para entrar as pessoas e sair foi em 2016 quando teve um enxame de abelha lá pela entrada oficial né então tiveram que desviar o fluxo por ali em 2016 foi isso e eu estava lá só que ali ficou cheio de gente trafegando para lá e para cá os ambulantes comércio ambulante foram todos para ali também então ficou assim aí fora isso uma vez ou outra tem aqueles caminhões da limpeza lá que trabalham o pessoal do parque né que entra ou sai por ali ou até mesmo a guarda municipal Fridinha vai para lá que o tio está gravando vai ou até mesmo a guarda municipal né que sai por ali uma vez ou outra mas de qualquer forma como vocês podem ver o espaço ali tem espaço não atrapalha né então essa de que ali é uma saída de emergência que estava atrapalhando é óbvio que não é isso o motivo né o motivo é que é o seguinte eu vi muito esse ditado assim quando você é feliz quando você está feliz ou seja quando você está tranquilo que você não está incomodando ninguém que você está na sua isso incomoda sabe e eu acredito que de repente alguém do parque ali eu conheço algumas pessoas ali que sabe que seria capaz de fazer isso claro não vou citar nomes nada mas e também não estou dizendo que foi né mas possivelmente alguém denunciou o povo está ali não sei o que assim é um lugar que só tem o que é só estacionamento ali não tem ponto de luz internet nada essa internet que eu estou falando é internet do celular o sinal pega melhor ali não tem wi-fi não tem nada então não tem assim dizer que é um lugar é um serviço que a prefeitura oferece que está usando demasiado e tal que a gente reconhece você chega num lugar mesmo lugar que a prefeitura existem prefeituras por aí que tem espaço para motorhome mas você não vai chegar lá e ficar um mês ficar 15 dias 10 dias por quê? porque outras pessoas também precisam usar mas ali não é o caso ali a gente ia lá para dormir aí é claro depois que passou agora as férias e tudo aí às vezes na semana quando a gente estava trabalhando mais próximo ali a gente deixava ali porque é um lugar que não atrapalha ninguém fica só o ônibus ali o motorhome sabe não atrapalha ninguém fica quietinho lá mas isso incomoda então você vai ver o vídeo aí você olha aí para você ver se isso atrapalha se isso tira a sua própria conclusão lembrando que para frente eu vou fazer um vídeo depois mostrando quando lá tiver cheio para você ver que o problema não é o motorhome não é o ônibus não é o espaço não é a saída de emergência não é nada disso o fato de você não incomodar que ali não incomoda ninguém então o fato de você não incomodar vai incomodar alguém e eles vão arrumar uma desculpa assim só lembrando o que é que eu fiz tirei o ônibus de lá porque eu já disse como eu disse no vídeo que você vai ver aí na sequência manda quem pode obedece quem tem juízo porque se deixar lá eles vão acabar indo lá fuçando achando alguma coisa que eles vão achar que está irregular vão tentar aplicar uma multa de algum jeito por exemplo no vídeo que eu vou mostrar aí vocês vão ver que eu estava na contramão claro eles deveriam ter multado né porque se acha que está na contramão se bem que não tem sinalização de mão de preferência então não vejo porque está na contramão e conforme o próprio guarda dos outros guardas me disser se não tem uma placa se não tem uma legislação se não tem algo indicando uma situação não existe a tal situação então se não tem uma placa dizendo onde é mão onde é contramão não existe a contramão mas enfim digamos que eu estivesse na contramão eles teriam que ter multado lá eles não podem multar agora eu já conferi inclusive o documento do ônibus não houve multa nem nada e eu acredito que eles foram pacificamente falar só sobre a situação mesmo que seria a suposta saída de emergência que está atrapalhando e que não é você vai ver aí no vídeo a seguir beleza então é isso aí daqui mais um dia vou fazer outro vídeo para mostrar como fica lá no dia de movimento beleza tchau beijo oi pessoal beleza tudo jóia tudo good cara deixa eu mostrar a situação aqui tá vendo eu estou ali com o buzinho ali aqui é uma entrada ou uma saída zoológica para você ver aqui todos os domingos então fica carro estacionado aqui tudo com a frente para lá ali e do outro lado também isso aqui todo sabe esse trecho aqui carro estacionado dos dois lados ele sobra claro um meio aqui que dá para trafegar porém isso pode você vê os carros pegam daqui e outra aqui tudo de frente de frente para a mata e de frente ali e não atrapalha a saída lá e agora hoje a guarda municipal veio dizer que eu tenho que tirar o ônibus dali a alegação é que aqui é uma saída de emergência veja bem e que o ônibus ali está atrapalhando a saída veja bem aí para vocês verem olha que ali atrapalha a saída de emergência olha lá e aí o que vai acontecer eu vou tirar porque manda quem pode obedece quem tem juízo mas assim eu sabia que uma hora porque o fato de eu estar aqui já há algum tempo que eu trabalho aqui no zoológico isso incomoda muita gente e você sabe você incomodou eles vão achar alguma justificativa olha lá você está vendo que o portão está livrinho e sem contar igual eu estou dizendo os carros que fica aqui no sábado e domingo quando o movimento é maior e nas férias também agora acabou nas férias também isso aqui fica lotado de carro eles ficam do lado e do outro e atrapalharia muito mais uma saída de emergência ou seja você pode ter certeza que o problema não é a saída de emergência nem os carros atrapalhando o problema é o motorhome nem é esse o problema acredita porque faz já muito tempo e você sabe polícia guarda passa para lá passa para cá vê ali e eles ficam caçando um jeito sabe como não tem que aqui é um pedaço de uma rua não tem o que é não tem o que falar está encostado está certo não tem faixa não tem nada então está correto ali o estacionamento então eles alegaram que é o porque é uma saída de emergência e tal e não pode mas depois eu vou fazer um vídeo para colocar na frente desse aqui num domingo para você ver como é que vai estar isso aqui lotado de carro e aí aí pode né valeu pessoal até mais e as majestosas montanhas ao longe se recebem tudo pra mim em momentos futuros até parecem roca no céu e aí e aí Obrigado.